Olá caseirinhas e caseirinhas tudo bem com vocês? Eu tô bem graças a Deus. Pessoal muito bem-vindos aqui ao canal caseiro viu? Hoje nós vamos fazer aqui um pão de queijo super econômico e muito rápido. Sabe aquele pãozinho de queijo de infância? É esse mesmo. O que nós vamos usar aqui? Aqui eu tenho uma xícara e meia de polvilho azedo, uma xícara de leite, meia xícara de queijo ralado, esse queijo gente, aquele pacotinho que a gente compra no mercado lá que vem, são 50 gramas, vai dar certinho meia xícara, então é um pacotinho ou meia xícara. Meia xícara de óleo, um ovo e uma colher de fermento. Pronto, é só isso. Na verdade o sal, né? O sal também. E aqui eu tenho, nem sei colocar pra vocês aqui quanto eu tenho, deve ser em média uma xícara também, de um queijo que eu tinha ali na geladeira. O meu é de Minas, o teu pode ser mussarela, qualquer coisa que você tiver. No entanto, se não tiver, não vai ter problema nenhum, porque só esse queijo ralado com polvilho já vai te render um pão de queijo aí maravilhoso. Então a parte difícil disso aqui é você colocar todos esses ingredientes, todos eles, vamos ver por onde eu começo aqui com os líquidos, né? Eu vou colocar tudinho dentro do liquidificador, vai ser bem difícil, né? Eu vou pôr tudo dentro do liquidificador e já volto com você. Olha só, gente, a minha massa ficou bem grossa, mas ela ficou muito grossa porque eu coloquei aquele outro queijo, mas eu vou deixar ela assim. E se você não for pôr nenhum outro queijo além do queijo ralado, não tem problema, tá? Ela vai ficar mais fininha, mas não tem problema não. Ó, tá bem grossinha, eu não vou encher minhas forminhas até o fim, porque ele vai crescer. Aqui eu tenho algumas forminhas de alumínio, que o João Pedro untou pra mim, pincelou o óleo e aqui a de silicone que a gente não precisa fazer nada, só colocar, né? Eu sinceramente, mas alguém aí concorda comigo? Eu prefiro a de alumínio, viu? Não sei por que eu prefiro. Essa aqui dá mais trabalho, menos trabalho pra limpar e tudo isso, mas a de alumínio pra mim não tem igual. Eu vou acabar de encher as forminhas aqui e volto falando pra vocês quantas... Bom, isso aí eu posso falar no final também, né? Meu forno já está pré-aquecendo ali a 200 graus, a hora que eu colocar eu vou baixar pra 180. Pronto, tá desenformadinho aqui. Gente, é claro, né, que a do alumínio ia ficar um pouco maior porque ela é maior proporcionalmente, só que o que eu acho estranho é que a do silicone baixa e do alumínio continua. Eu vou cortar um aqui pra você ver como é que ele fica por dentro. Misericórdia, que que é isso, hein? Gente, tanto um quanto o outro com certeza vai estar gostoso, mas olha, eu não vou desistir de falar pra vocês que na forminha do alumínio ele vai ficar melhor. Gente, espero que você tenha ficado com vontade, que você tenha aí pra fazer na sua casa. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.